Salve São Jorge, guerreiro Salve todos os orixás Salve o povo brasileiro Que acredita em Jorge para se armar Salve São Jorge, guerreiro Salve todos os orixás Salve São Jorge, guerreiro Salve todos os orixás Salve São Jorge, guerreiro Salve todos os orixás Salve o povo brasileiro Que acredita em Jorge para se armar Salve o povo brasileiro 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 Tchau. 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 Tchau.